Olá, eu sou Adriana Santana, sou aluna do quinto semestre do curso de letras na Universidade São Judas Tadeu, Campus Moca. A coordenadora deste estágio é a Cintia Pettini e esta é uma videoaula para o reforço de espanhol, que será gravado em espanhol. O tema da aula é Pronunciación del Espanhol. Bom, o espanhol é uma língua cuja grafia e fonemas são quase 100% correspondentes. É a dizer, o que está escrito vai sonar basicamente o mesmo ao pronunciá-lo. Então, quando escreves em espanhol e quando lees algo, um livro, uma história em espanhol, não terás tanta dificuldade em pronunciar o que está escrito, porque é basicamente o mesmo. É quase 100% correspondente. Vamos para o exemplo com o alfabeto. O alfabeto do espanhol é bastante simples. Basicamente, as letras vão sonar muito parecidas ao que vai ser. Por exemplo, a é sempre aberto, não tem sonido nasalado como em português, que pode sonar como o. Em espanhol não tem esse sonido de o en algumas palavras, então será sempre a, 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 sempre aberto. Também temos a B, aqui ao lado, vai te dar conta de como estas letras são faladas. Aqui seria como se chama, como é pronunciada a letra. E aqui estão alguns exemplos, ok? Bom, seguindo, B, B, C, C, D, 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 E, E. Uma observação, a E também é sempre aberto. Se tem sonido de E, vai ser sempre E, ok? Como, Helena, estudiar, escutar, ler, nunca será aberto porque em português temos esta diferenciación. Em português podemos dizer E ou E, pero em espanhol sempre será E, jamais ter sonido de E, ok? Tomem muito cuidado porque a E sempre é cerrada, ou seja, tem esse sonido de como se tivesse um acento circunflexo de português. Tiene esse sonido como se sempre fosse cerrado, sempre fosse grave, ok? E, 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 sempre tendrá este sonido. Siguendo, F, E, F, nunca E, FI, porque como já disse, a E sempre é muito grave. Então, a F se chamará F, 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 E, F, G, H, diferente do português, que é H, em espanhol se chama H. E, J, 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 J Sempre tendrá este sonido. Temos também a L. Fíjense que em espanhol as letras são femininas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. A, N, N. Também temos a N. Em espanhol existe a N. Um sonido muito parecido com a N no português seria a N, H. São muito parecidos. Antigamente no espanhol arcaico e no português arcaico tinham basicamente o mesmo sonido. Mas com o passar dos anos foram perdendo esta semejança, esta, perdão, esta similitude. E agora em espanhol se pronuncia N. Também temos a O como a vocal E. A O também é grave, tem um sonido muito grave, muito cerrado. Então, jamais, 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 em espanhol você vai dizer O. Jamais você vai dizer O. Sempre será O. Sempre muito grave e muito cerrado. Também temos a P. A Q em espanhol se chama Q. Não é que como em português. É Q. Também temos a R. A R. Assim suena. E R. E R. A R. Esta é basicamente muito complicada para os estudiantes de espanhol que falam português. Porque em português não podemos pronunciar R. Quando a R vai só em português, se pronuncia EI, com o sonido de la J. Ok? Em português seria EI. Quando inicia uma palavra ou quando é doble R. Mas quando vai, por exemplo, solita na palavra, no meio, no centro da palavra, em português vai sonar como R. Muito simples. Como, por exemplo... Como poderia dizer? Gizer. Gizer. Em português seria como Gizer. Gizer. E também não a pronunciamos quase. Mas, em português, quando é a R forte, quando vai ao início de uma palavra ou quando são doble, doble, mais de uma juntas, como estas duas aqui, tem um sonido muito forte. De R. R. Ok? E quando vai solita, no centro da palavra, no meio, vai solita, tem basicamente o mesmo sonido de R, solita, em português, que seria R, 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 R. Ok? Como, escutar, escutar. E outros exemplos mais, que vamos a ver com a classe, que seria, por exemplo, pera. Uma fruta, em espanhol, vamos a dizer pera, normal, porque a R está sola no centro da palavra, então vai sonar como pera. Mas, o nome da letra é assim, R, é forte, ok? A R. E seguindo, temos a S. S. E sempre vai sonar assim. S. Jamais vai sonar Z, ok? Sempre será Z. Temos também a T. Temos a U. Temos a V. Temos a W, o, então, em América Latina é mais conhecida como W, ok? W. U. Aqui vai o asterisco, pero bueno. Temos a X, que em português seria X, pero em espanhol se chama X. 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 Y. X. T slab. X. X. Z, Z, assim, com uma T e uma A, assim também se pode escrever, Z. Agora vamos para os exemplos. A, Alberto. B, Buenos Aires. C, Cuba. Fíjense que suena siempre muy claro como se escribe, vai sonar como lo vas a decir. Diego, Diego, D, D, Diego, assim vai sonar. Em português decimos D, pero quando vamos a pronunciar o nome decimos G, no? Pero em espanol como se escribe é exatamente como se lê, ok? D, Diego. E, Helena. F, Federico. G, García. H, Honduras. I, Ignacio. J, Javier. K, Kenia. L, Luis. M, María. N, Natalia. Ñ, Ñ de España. O, Oscar. Oscar. Aunque haya uma tilde aqui, esta tilde só indica que é uma sílaba tônica, então, você tem que pronunciar mais forte que as demais, mas a O sempre será grave, então, vai ser Oscar. Oscar. P, Pérez. Pérez. A tilde também indica que é uma sílaba tônica, então, vai pronunciar Pérez. Rez vai ser mais débil ou fraca em português, mais débil, então, vai ser Pérez, Pérez. Q, Quito. R, Ramón. Ramón. S, Sara. T, Teresa. Recuerden, a S sempre será, tendrá esse sonido S. Então, será Teresa. Uruguay, com a U, Uruguay. La V, Venezuela. Venezuela. La W, ou então, W, será Walter. 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 X, Alex. Alex. X, Alex. Ok? Y, ouye, Yalta. Yalta. Z, Saracosa. En España, la Z también tendrá otro sonido, dependiendo de cómo se va a escribir, dependiendo de cómo sigue una vocal después, tendrá también el sonido más suave, como si estuvieras mordiendo la lengua. Ok? Parecido a la TH del inglés. Ok? Y el sonido sería, básicamente, de este fonema. En España, va a sonar así. Zaracosa. Zaracosa. Ok? Pero, lo más básico es aprender cómo se habla en América Latina, que sería solo Z. Zaracosa. Ok? Y aquí están las vocales. La A, siempre será abierta. A, A, A. La E, siempre cerrada. E, 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 para todas las palabras. La I, siempre como I. I, I, I. La O, siempre cerrada, siempre grave, en todas las palabras. O, O, O. O, y también hay la U, que siempre va a sonar como U. Aquí están algunos dígrafos. Bueno, ¿qué significan dígrafos? Dígrafos son secuencias de letras que representan un único fonema o un único sonido. Ok? O sea, tenemos la CH en español. El fonema sería ch, 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 ch. Ok? Ejemplos de palabras con la CH. Chaleco, colechi. Chorizo, lingüiza. Chiste, piada. China, el país China. Muchacho, un garoto. Coche, un cajo. La leche, que sería leche. Chantajear, chantajear. Fecha, data, techo, tetu y chocolate. Ok? Así suenan las CH. Chaleco, chorizo, chiste, china, muchacho, coche, leche. Leche, perdón. Chantajear, fecha, techo, chocolate. Tenemos también la doble L. O entonces EYE. Y el fonema sería LYE, LYE, LYE. O entonces YO, YO, YO. O entonces YO, YO, YO. ¿Por qué YO, YO, YO? Porque sería... ¿Cómo se pronuncia? Porque sería como se pronuncia en países yeístas. donde se dice el yeísmo. Es decir, los que prefieren pronunciar la doble L o la L como una I. Ok? Entonces, les voy a presentar cómo se pronuncia como estos tres ejemplos que les dije. LL, YO, YO, YO. Ok? Sería LLUVIA, HALLAR, GIASHAR. Ok? LLLAVE, SHAVI. LLLOVISNA, como MAGARUA. MAGARUA. LLLORAR, SHORAR. POYO. El pollo sería como un frango. Ok? La mantequilla, la manteca. LLLEGAR, SHEGAR. CABELLO, CABELU. LLENO, SHELLU. CABALLO. Estos son los ejemplos con la L, con ese sonido, J, J, J. Ahora con el sonido LL, sería LLUVIA, HALLAR, LLAVE, LLOVISNA, LLORAR, POYO, MANTEQUILLA, LLLEGAR, CABELLO, LLENO, CABALLO. Este sonido es más arcaico, no es más usado, es usado más cuando se habla el castellano más arcaico, pero hoy día no es tan pronunciado, está ELLE, así, ELLE. Entonces los más conocidos serían ELLE, ELLE, que es el primer ejemplo que dije, LLUVIA, HALLAR, LLAVE, o entonces como si fuera una I, ok? Voy a dar el ejemplo ahora, LLUVIA, HALLAR, LLAVE, LLOVISNA, LLORAR, POYO, MANTEQUILLA, LLEGAR, CABELLO, LLENO, CABALLO, ok? Así sería con la I, con la Y, que es más conocida en los países que hablan así con el yeísmo, que sería más, en América Latina es muy común, demasiado común. Y más al sur también en Sudamérica, como Chile, Argentina, Bolivia, estos países prefieren pronunciar como si fuera una ye, ok? Como LLUVIA, HALLAR, LLAVE, y siguiendo. Tenemos la GU, 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 que viene después de E, OI, ok? Este sería el sonido después de E, OI, en este ejemplo E, OI, ok? El fonema sería GU, 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 GU. E los ejemplos serían guiar, águila, águia, guitarra, violón, guardar, guardar, juguete, un brinquedo, guisante, ensopado, comulgue, comungue, de comungar, un guiso, que sería ensopado, perdón, guisante sería una hervila, guisante. Siguiendo, un pliegue sería una dobra, ok? Ahora, CU, 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 seguido de E y I, el fonema sería CA. Vamos, queso, queijo, esquina, esquina, quebradizo, fácil de quebrar, querer, esquimal, que é aquelas personas que viven en las zonas árticas, que viven dentro de un iglú, son esas personas, los esquimales. Toque, una queja, queija, quince, quinze, quizás, tal vez, quirófano, una sala de operaciones, de cirugía, un buque. Bueno, siguiendo, la R, R, doble R, este sería el que viene en las palabras como arroz, tierra, perro, susurrar, carro, guerrilla, guerra, torre, burro, barrer y arrodillar. Arroz, terra, cachorro, susurrar, carro, uma guerrilla, guerra, torre, burro, barrer y se ajudear. Así serían los dígrafos. Estos son los dígrafos, ¿ok? Y así básicamente se pronuncia en español. Si aprendes bien el alfabeto y aprendes bien cómo se pronuncian los dígrafos, básicamente vas a estar pronunciando bien el español porque es un idioma que cuando escribes, vas a leer básicamente lo que estás escribiendo. Entonces, la grafía y los fonemas son muy próximos, son muy cercanos y muy fáciles de entender cómo se pronuncian. No es tan complicado como el portugués. Y bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!